Meu nome é Mandelé Menina dos Santos, trabalho como agente comunitário de saúde. Participei do projeto TV Digital, onde eu aprendi e ensinei também as pessoas. Não estava muito com dúvida não, só sobra antena parabólica. A maioria tem antena parabólica e eles queriam saber se tinha que ter o conversor e a anteninha. Eu tinha que ter, né? Eu tenho 12 anos que eu estou com as famílias e eles já acostumaram comigo, né? Eles têm uma confiança nos agentes comunitários.